Oi, eu tô com saudade de vocês, vamos cantar algumas músicas e fazer uma escritura, estamos animados! Amigos de Deus, nós queremos ser Bem perto de Deus, queremos viver Amigos de Deus, nós queremos ser Bem perto de Deus, queremos viver Daniel orava a Deus, três vezes ao dia Nos momentos de aflição, Deus o protegia Davi enfrentou Golias, com o poder de Deus Três pedrinhas, muita fé E venceu o gigante Filisteu Amigos de Deus, nós queremos ser Bem perto de Deus, queremos viver Amigos de Deus, nós queremos ser Bem perto de Deus, queremos viver José era sonhador, puro e leal Neia no palácio, perdeu seu ideal Pedro era como nós Pedro era como nós, usava de perdão Deus falou por um momento, mas mudou seu coração Amigos de Deus, são amigos de Deus Amigos de Deus, nós queremos ser Bem perto de Deus, nós queremos ser Oi, hoje eu vou cantar a música do Homezinho Torto Espero que vocês gostem Havia um Homezinho Torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Havia um Homezinho Torto Que a Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Espero que tenham gostado Olá crianças, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, pra quem não me conhece E eu quero apresentar pra vocês hoje Uma parábola que Jesus fala Que Jesus fala pra gente Que é a parábola do rico e insensato Nessa parábola Que tá em Lucas 12, do 13 ao 21 A gente tem descrito De fato a ideia De uma pessoa rica Que acumulou muitos bens durante a vida Mas não foi rico pra com Deus Não fez as coisas que agradavam a Deus Não fez as coisas que o valorizavam Que o levantavam Então diz assim Então alguém da multidão gritou Mestre Por favor, diga meu irmão Que divida comigo a herança de meu pai Jesus respondeu Amigo Quem me pôs como juiz sobre vocês Pra decidir essas coisas? Em seguida disse Cuidado Guardem-se de todo tipo de ganância A vida de uma pessoa Não é definida pela quantidade De seus bens Então lhes contou uma parábola Um homem rico tinha uma propriedade fértil Que produziu boas colheitas Pensou consigo O que devo fazer? Não tem espaço Pra toda a minha colheita Por fim disse Já sei Vou derrubar os celeiros E construir outros maiores Assim terei espaço suficiente Pra todo o meu trigo E meus outros bens Então diria a mim mesmo Amigo Você guardou o suficiente Para muitos anos Agora descanse Coma, beba E alegres Mas Deus lhe disse Louco Você morrerá essa noite E então Quem ficará com o fruto Do seu trabalho? Sim É loucura Acumular riquezas terrenas E não ser rico Pra com Deus Então aqui o que Jesus de fato Tá falando pra gente É que Se a gente acumular E dessa vida Correndo atrás de riquezas Aqui Terrenas Momentâneas A gente não vai encontrar A verdadeira felicidade Que tá em Deus Que tá em Jesus Que tá As coisas que ele Nos oferece E nos dá Então eu gostaria de encorajar Vocês Crianças A buscar hoje Cada vez mais A Deus Na vida de vocês Com os coleguinhas Aí da turma Com as pessoas Professoras da nova geração As pessoas que estão Ajudando vocês Busquem de fato Mais Deus Busquem se relacionar Cada vez mais com eles Porque É como Jesus falou aqui É loucura acumular Riquezas terrenas E não ser rico Pra com Deus Então A gente acaba ficando Em lugares Diferentes Opostos E complicado Se a gente entra Aqui Num No caminho Da riqueza Terrena Ela é importante Ela Definitivamente É muito importante É importante Pra nós Sobreviver Aqui na terra Mas é loucura Acumular Muito Entregar a vida Pra isso Colocar a vida Nelas E não ser rico Pra com Deus Então é isso que eu queria Deixar pra vocês Eu queria que vocês Pudessem pensar Refletir um pouco nisso E tomar decisões Vocês vão crescer São crianças saudáveis Felizes Animadas E eu quero ver vocês Cada vez mais Mais desenvoltas Mais Próximas De um relacionamento Com Deus Tá bom? Ótimo domingo Pra vocês Crianças Se cuidem